Todo mundo está falando Tanta coisa ao mesmo tempo São tantos eclos na minha mente People stop and stare I can't see their faces Only the shadows of their eyes Deve ser um lugar onde o céu está Ao alcance da mão E onde é primavera Todo ano Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze Skipping over the ocean Like a storm Deve ser um lugar onde o céu está Ao alcance da mão E onde é primavera Todo ano Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean I won't let you leave my love behind I won't let you leave my love behind Oh 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 Obrigado.